Pessoal, eu faço esse vídeo aqui com muita tristeza e para mandar uma força em solidariedade ao nosso amigo Fernando Sardinha, nosso amigo e professor. Se você não conhece quem é o Fernando Sardinha, eu recomendo que você vá pesquisar. Ele é um dos maiores atletas brasileiros, um dos melhores bodybuilders do mundo, um dos melhores instrutores de musculação, de fitness no mundo. E aconteceu uma fatalidade com ele. Isso para um atleta de ponta é terrível. Ele rompeu o bíceps. Ele foi para Orlando a convite da Dragon Pharma, não só para promover os produtos, mas para instruir os atletas de lá. E quando ele estava de mudança, pegou uma televisão, foi instalar no quarto, deu um mau jeito e rompeu o músculo do braço, o bíceps. E isso para ele nessa fase é realmente muito triste, porque ele estava ganhando todos os torneios que participava, todos os campeonatos e ia lá e dava Sardinha em primeiro lugar. Reconhecido aqui no Brasil, reconhecido internacionalmente e é de uma tristeza muito grande. Como ele é o nosso instrutor do 2020 Sem Desculpas, foi escolhido aqui pelas pessoas do canal para ser o nosso instrutor. Quer dizer também para as pessoas que isso não afeta em nada o treino. Ele cria um treino maravilhoso, feito com elásticos e também com o peso do próprio corpo, onde todo mundo, independente de ir para a academia ou não, pode fazer. Aliás, se você quiser participar com a gente, eu estou aqui malhando, fiz esse vídeo depois da malhação para o Sardinha aí. Se você quiser participar com a gente do 2020 Sem Desculpas, pode participar. O Sardinha está lá, mandando seus comentários direto na comunidade. E todo o treino, diversos exercícios para você fazer na academia ou em casa, estão todos gravados. Participe aí, é o primeiro link na descrição. Mas essa fatalidade do Sardinha, ela nos faz refletir a respeito de algumas coisas. Porque não importa o quão bem nós estejamos nessa vida, a vida sempre vai puxar o nosso tapete. Ela sempre vai nos jogar para baixo uma hora ou outra, de todas as maneiras que você pode imaginar. Sempre, em todas as situações, independente da sua posição social, independente da sua profissão, independente de quem você é. Em diversos momentos, a vida vai te jogar para baixo, para que você aprenda uma coisa. Para que você aprenda a depender de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo dizia, e ele sofreu demais, foi preso, foi injustiçado, sofreu as piores coisas que você pode imaginar. Ele dizia o seguinte, porque quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque quando nós estamos fracos, quando a vida nos dá essa rasteira, é aí que nós podemos deixar a força de Deus prevalecer, e não a nossa força. Porque nós, por nós mesmos, não podemos nada, não fazemos nada. Como diz nas escrituras, nele cremos, nos movemos e somos. Que a força do Senhor possa resplandecer em nós, e que a nossa força, porque o nosso coração é egoísta, nosso coração é perverso, nosso coração é maldoso, que a nossa força possa diminuir. E que a força, a força do Senhor possa aumentar. Independente de quem você seja, independente de onde você esteja, a vida sempre vai te derrubar, te jogar no chão, te esmigalhar inúmeras vezes, para que você aprenda que você precisa depender do Senhor. Tem acontecido comigo também, recentemente, aqui no canal, nunca pensei que passaria pelas desilusões que tenho passado, pelas decepções que tenho passado, mas é nesses momentos que eu me lembro do Senhor, e do que Ele fez para todos nós. Para mim, como cristão, é importante passar para vocês essa mensagem, e passar essa mensagem para o Sardinha também. Meu amigo, você é um campeão, você já fez tudo o que tinha que fazer, já é reconhecido no mundo inteiro, e esse é o momento, agora, de deixar a força do Senhor esplandecer dentro do seu coração. Todas as pessoas aqui gostam muito de você, admiram muito você, e, meu amigo, você pode ter certeza que as nossas orações estão contigo. Um abraço, Sardinha, um abraço para todas as pessoas que me acompanham aqui também no canal, e eu só tenho a agradecer a vocês, que continuam aqui comigo, e agradecer ao nosso Senhor, por essa experiência maravilhosa que nós temos passado aqui nessa terra. Um abraço. Um abraço.